Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu vou te falar sobre uma coisa que eu escuto muito por aí e algumas pessoas me perguntaram se isso é verdade ou não que é a frase preço é sinônimo de qualidade a sugestão é de que quando um produto é mais caro quando ele é mais caro do que a maioria dos produtos ali da sua categoria ou do mesmo nicho ele é melhor, ele tem mais qualidade porque é mais caro quanto mais caro, melhor também escuto muito isso, quanto mais caro, melhor mas será que isso é verdade mesmo? olha, eu vou te falar do mercado que eu atuo para te dar um exemplo bem concreto, real, que é o que eu vivo no meu dia a dia mercado de cursos e treinamentos online muitas vezes alguém me pergunta, pessoas me perguntam mas professor, por que o seu curso é tão mais barato do que muitos cursos que a gente vê por aí olha, tem gente que até suspeita se o seu curso é realmente bom porque o seu curso tem um preço que é muito abaixo da linha média que o mercado pratica e eu já vou te explicar quando você vai para uma turma para fazer um curso presencial, por exemplo e você tem lá uma turma de 100 pessoas, 150 pessoas pagando mil reais cada uma, inscrição no curso de mil reais por um curso de, sei lá, um final de semana um sábado e um domingo você paga mil reais para assistir um curso de apenas dois dias um curso de 16 horas e aí de repente o curso do professor Charles é quase a metade desse preço então será que o curso do professor Charles é realmente bom? eu escuto muito isso e eu já vou te explicar cara, entenda o seguinte para você colocar 150 pessoas num lugar, num hotel ou num auditório e cobrar mil reais dessas pessoas você precisa alcançar um número enorme de pessoas com publicidade você não consegue atrair 150 pessoas para um curso atingindo com a sua publicidade 150 pessoas não, 150 pessoas é talvez menos de 10% do número de pessoas que precisam ser alcançadas com a publicidade para que 150 efetivamente se inscrevam naquele curso então existe um pesado custo de publicidade existe um pesado custo de logística também para trazer essas pessoas, para organizar o evento existe um custo com a estrutura física existe uma enormidade de custos para se organizar um evento desse tipo um evento presencial desse ou para manter um curso desse num local permanente tudo isso envolve muita publicidade envolve custos fixos e uma enormidade de outros custos com relação a logística e organização desse formato de treinamento que o meu curso não tem então muitas vezes o preço de um curso desses aí ele se torna oneroso em razão de todos esses custos que o meu curso não tem o meu principal canal de publicidade é o YouTube aqui eu compartilho o conteúdo as pessoas me encontram aqui querem saber sobre o meu curso e vão lá e compram então eu não tenho assim o meu custo com publicidade é muito baixo então já é um custo que eu que eu extraio lá do preço do meu treinamento outra coisa é que o meu treinamento sendo online eu não preciso me deslocar eu não preciso ficar ministrando a cada vez que uma pessoa compra o meu curso então o fato dele ser online também desonera muito o meu treinamento e a pessoalidade a relação pessoal minha com o aluno que adquire o meu curso é muito maior do que de um treinamento de dois dias por exemplo porque a minha relação ela é adiaterto eu costumo dizer que a minha relação com meus alunos ela é para sempre porque a gente tem ali uma conexão com o WhatsApp a gente tem conexão com grupos no Facebook grupos secretos no Facebook e toda uma rede dentro da área de membros também de contatos que a gente vai sei lá o curso ele tem meu treinamento ele tem 400 dias de acesso mas a minha relação vai muito além disso eu tenho alunos aí com quem eu me relaciono tiro dúvida troco experiência há mais de 5 anos então assim essa questão de o barato o preço mais alto ser sinônimo de qualidade isso tudo é muito relativo eu falei aqui do meu segmento que é o segmento de treinamentos de cursos online mas isso se aplica também ao meio físico não é só o meio digital isso é produto físico também quando você tem um produto físico que exige um alto grau de investimento em publicidade em logística frete tudo o que envolve a entrega do produto quando existe uma necessidade de muito investimento para o produto sair da fábrica e chegar até o cliente que efetivamente vai consumir aquele produto esse custo ele é todo incorporado no preço do produto então nem sempre o mais caro é o que tem a melhor qualidade então existe aí uma cultura em torno disso mas que a internet veio e modificou completamente essa percepção na medida em que você pode agora obter conteúdos de muitíssima qualidade sem ter que pagar tanto por isso em razão dos acessos serem muito mais fáceis através da internet então essa é a ideia é isso que eu levo para os meus trabalhos de consultoria eu falo muito sobre isso com os meus clientes e é nessa perspectiva que a gente trabalha ok? então por hoje era isso muito obrigado por me assistir e se você não conhece o meu treinamento aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar lá direto para conhecer o Seja Consultor Agora um treinamento onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para ingressar no mercado de consultoria e viver integralmente dessa profissão muito obrigado por me assistir um grande abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau